Secretário, diante desse quadro de uma morte em Aparecida, de um morador de Aparecida com a Delta e de outros casos diagnosticados em Goiás, muda o formato de comportamento da Secretaria, muda a orientação? Como é que vocês estão lidando com isso? Não, Aloares, permanece a nossa orientação o que vale para todas as variantes, né? Que utilizando mesmo as pessoas vacinadas, isso é importante ficar claro, utilizar a máscara quando estiver em público, lógico que em casa, se estiver comendo, no restaurante, não vai acontecer, mas reforçamos esse uso porque é necessário. A variante Delta, Aloares, ela é muito mais transmissível do que as anteriores e mais agressiva e nós começamos a avaliar os estudos internacionais em relação à eficácia da vacina aérea. A gente ainda não tem a validação completa, mas pode ser que ela tenha menos eficácia. Então, reforço a necessidade do uso da máscara e dos cuidados. Agora, secretário, quantos casos com a variante Delta já foram diagnosticados em Goiás? Dez casos. Infelizmente, ontem tivemos o primeiro óbito confirmado relacionado à variante Delta. Em Aparecida de Goiânia, né? Isso, em Aparecida de Goiânia. Agora, um detalhe que tem chamado a atenção no caso da variante Delta, secretário, que quase todas as pessoas ou trabalhavam ou tiveram contato com moradores do Distrito Federal. Então, o senhor acredita que a gente já está vivendo uma transmissão comunitária? Sim, a gente já considera a transmissão comunitária no Brasil da variante Delta. O Distrito Federal, como recebe gente de vários estados, de vários países, né? Já tem mais de 600 casos e confirmados, né? Então, é uma questão de tempo o quantitativo da Delta no estado de Goiás aumentar também. Muitas pessoas daqui trabalham lá e vice-versa. Então, requer mais cuidado ainda nosso. Porque várias dessas pessoas moram em Goiás, mas trabalham no Distrito Federal e acabaram se contaminando lá. Agora, se já não bastasse tudo isso que a gente está enfrentando, P1, P2, Delta e tudo mais, agora, no interior de São Paulo, apareceu a Gama e nos Estados Unidos, a Lota. O que a gente pode fazer, o que tem sido feito para evitar essas novas variantes do coronavírus? A vacinação é o instrumento mais eficaz disso, Olores. Porque se a pessoa está imunizada, evita que o vírus invada a sua corrente sanguínea e faça uma replicação e uma replicação dessa acaba sendo com o RNA diferente, ou seja, com a sua carga diferente da anterior, da original. Então, acelerar a vacinação é o principal instrumento e mais eficaz para diminuir a possibilidade de surgimento de novas variantes. Então, vacina e prevenção é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento, secretário? E testagem. Nós estamos mapeando toda a população. Isso é um trabalho contínuo que a gente faz junto aos municípios, junto às instituições. O nosso CIEVS, que é o nosso controle que funciona 24 horas em relação à notificação desses casos. E estamos não perdendo e não banalizando este momento. Apesar de termos em torno de 60% da população vacinada de primeira dose, seguimos com esses cuidados. Pois é, só lembrando para você, gente, que continua saindo para a balada, você que continua aglomerando, você continua indo para a festa. Muitos eventos programados para esse final de semana aqui em Goiânia, Aparecida, Abadia de Goiás, Aragoiânia, várias chacras de eventos aí, anunciando festas para esse final de semana. Então, além das variantes que já estavam aí provocando tantas mortes, ainda tem essa agora, a Gama e a Lota, né? Além da Delta, que já virou uma transmissão comunitária aqui no Estado. A situação realmente é muito, mas muito complicada mesmo, e depende de cada um de nós. Agora, secretário, o ator Tárcio Zumeira morreu hoje vacinado com as duas doses. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, mais uma vez, que a vacina não é 100%, mas é a única forma da gente conter o avanço da pandemia. Eu queria que o senhor deixasse claro para as pessoas que, mesmo vacinadas, mesmo vacinada, a gente pode pegar o coronavírus. Isso mesmo, Olores. A vacina, não só de Covid-19, mas qualquer vacina, ela diminui muito a possibilidade de desenvolver a doença. E nas pessoas que desenvolvem a doença, ela atenua a sua gravidade. Então, de fato, ela é extremamente eficaz e ela reduz o que a gente chama de status de pandemia. Mas, ela não isenta a pessoa da possibilidade de ter. No caso do ator Tárcio Zumeira, que infelizmente foi a óbito, a gente deixa aí o nosso sentimento para, infelizmente, mais uma vida, pessoa já mais idosa, acomete com a pneumonia associada e aí acaba tendo um desfecho clínico ruim. Então, reforçamos mais ainda. A vacina, ela é importante, mas ela não garante 100% de imunidade. Daí a necessidade de continuarmos tomando todo o cuidado necessário, sobretudo o uso da máscara.